Fala rapaziada, seja bem vindo a mais vídeos no canal, entendeu? O título é esse mesmo aí, entendeu? Eu analisei e reagi o Instagram típico, né? O canal aí, olhar a playlist aí de react, tem um monte aí disso E outros react também E vamos lá, isso é da Brenda, entendeu? Nossa parceira também Se inscreva no canal, ative o sino e bora pro vídeo Sem muita relação, rapaziada Imagino que seja só foto brava Que morena, vambora Caramba, rapaziada, ó Vamos lá então, rapaziada Rapaziada, ela tem 21 publicações A quase 7 mil seguidores E tá seguindo 2.400, né? Se for pra redondar A build dela Tá convivendo a vida em meus próprios temas Gostei, gostei, gostei Espírito 109i 19 anos Cara, é foto dela aqui, mano Que louco, filho Já tá com um cabelão aqui gigante Top, top Que morena, tá? Vamos ver aqui, rapaziada Lembrando que só tem 21 publicações, né? Então, tá ligado Também acho que eu queria também Se tivesse, né? Dá pra ver tudo Vamos ver aqui a última postagem dela, entendeu? Última postagem Hum, já eu curti, né? Eu vi Gratidão pra essa não é uma fase Isso aí, mano Isso aí Top, top Se é louco, hein? Lançou o colar Colar o bolão Se é louco, hein? Se quiser me dar um pouco do bolo Beleza É o aniversário dela Vamos ver um desse aqui já Ó, aqui Caçamba É o bolo, filho É o bolo Se é louco, hein? Tá maluco Estou em casa Vamos ver aqui qual fotinha, pá Caramba Esse aqui eu não curti, cara Como assim, mano? Eu sei que eu tô offline, porcaria Tá bom? Que isso, velho É gato demais, mano Só foto brava Só foto lacradora, filho Cabelão Gosto pra caramba É louco Tem uma aqui Isso Hum Hum Isso é louco Estou encrado Estou encrado Tem umas aqui que é fileirinha Que isso, assim Lançar a mão no cabelo, filho Lançar a mão no cabelo Tem outra aqui, caralho O perfil dela é bem organizado, né? Queria ter um perfil assim Se alguém quiser dar uma dica aí Beleza também Ficou topo demais Lembra, rapaz? Eu vou falar qual foto Eu gostei mais, entendeu? É, tem que falar, né? Qual foto eu gostei mais Daquele jeitão Vê aqui Tem mais uma de boné Ó, o cheiro dela Lançou Olha lá Eu vou curtir também Já sei que eu tô offline Não vai me avisar, não Tem uma aqui ali Que a pessoa ali Ah, quando ela fez 18 também E aqui é quando ela fez 19 Entendeu? Quando ela fez 19 Tem outra aqui Isso Ele Caralho que moné, né? Melanina É que eu falo, né? Melanina, filho Você é louco Tem outra aqui Caramba Cara do poder, filho Você é louco Vamos ver aqui Cadê? Tem um boberanguizinho Não vai abrir Ah, abriu Um boberanguizinho Paz, já curti também Na época Ah, é Ficou brabo, hein? Você é louco Pois é A publicação Qual? Eu achei mais brabo aqui Vamos ver qual que vai ser Pra mim Pô Cadê? Cadê? Aqui que eu vi Cadê? Qual que eu vi mesmo? Que o perfil Só tem 21 publicações, né? Mas Vamos ver aqui Qual que eu achei mais brabo E qual que eu achei mais brabo Né, rapaziada? Que senão Não dá, né? Que eu sempre faço Eu falo isso Entendeu? Qual que eu vi Qual a publicação Que eu achei mais Pica, né? Vamos ver aqui Cadê? Foi o que eu achei mais brabo Foi esse aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Ficou brava mesmo Top, top O cabelo dela Muito bonito Mano Ser louco Ser louco Muito Comido o cabelo dela Ser louco Falei ser louco 500 vezes no vídeo Mas beleza Cara, eu gostei pra caramba Na moral mesmo Na moral mesmo Ser louco Acho que é basicamente isso Entendeu? Rapaziada Eu às vezes Confesso que eu tô meio que pensando Muitas ideias de vídeo Entendeu? Mas Tô tentando mudar, né? Fazer novas coisas assim Né? Que Se eu não fizer novas coisas Não vai ter novos resultados Mas vamos lá Toma na busca Entendeu? E é isso rapaziada Se inscreva no canal Deixa o likezão Pra me ajudar Entendeu? E é isso Show de bola Compartilha o vídeo Tá ligado? E é isso Compartilha com o geral aí Brenda Compartilha o vídeo Com o geral também Você reagiu o vídeo Valeu, valeu Não vai embora ainda não Cara Eu sei que você esqueceu do like Deixa o like aí abaixo Pelo amor de Deus Dá essa força aí Pelo amor de Deus Deixa o like Correcha um comentário Se quiser Ou só o like Já ajuda muito Os dois ajudam Mas o like ajuda também Valeu, valeu